Estão só vendo que são legais as coisas. O que que coloca aí? O celular está sem internet e eu não sei para onde eu vou. Aí a moça é meio brava com a gente. A única coisa que eu sei era que o agendamento de vocês era 11h30 lá na agência. E aí? Conseguiu! Olha quem ligou o seu carrinho pela primeira vez! Chegou o dia! Não podemos fazer barulho porque a Jaca está dormindo. Agora não esquece, são 5 e meia da manhã. Bora aqui! 6 e 2 e nosso ônibus passa 6 e 6, cara. A gente sempre sai correndo no último minuto, senhor Guilherme. Sai correndo. Não sei nem como que a gente conseguiu fazer tudo. Mas já estamos aqui. Música Estamos no terceiro veículo, segundo trem. Já pegamos um ônibus, um trem, agora outro trem. Mas esse trem, maneiro, hein? Nossa! Caraca! Ó, muito confortável, bastante espaço pra pé. A mesa eu acho que abre. Olha que legal! Virou um exame! Acabou que a gente vai fazer nosso almoço aqui. Eu trouxe um lanche. Um lanche boladão. São 3 horas de trem, né? 3 horas de trem. Onde será que estamos indo? Chegando lá a gente avisa. Tá calmo. E acabamos de chegar! Uhul! Cheguemos! Onde nós estamos? Estamos em Roma! Roma City! Acabamos de chegar na estação de Termini? 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 Termini. Sei lá. Bom, e agora? O que a gente vai fazer? O que vamos fazer? Agora a gente vai tentar achar um lugar pra alugar um carro. Sim. E a gente vai tentar, se Deus quiser, vamos conseguir transferir o motorhome. Então hoje é bem provável da gente finalizar esse dia já dentro do motorhome. Não tenho certeza absoluta, mas estamos aqui pra isso. É. A gente vai alugar o carro e vai lá pra concessionária pra gente tentar conseguir transferir o motorhome pro nosso nome. Se der tudo certo, a gente já sai de lá hoje do nosso motorhome. E hoje vai ser a primeira noite do nosso motorhome. Será? Será que vai dar tudo certo? Será? Agora sempre. É. Depois a gente vai explicar o porquê que a gente tá com medo de não dar certo. É. Daqui a pouco a gente explica tudo certinho. Vamos primeiro alugar um carro aí. Tentar descobrir onde aluga carro aqui, né? E daqui a pouco a gente conversa mais. Aê! Alugamos o carro. Bom, gente. Carrinho alugado. Na Europecar. É. Mas foi e foi colgado. Vamos entrar lá que a gente vai contando. Ó o carrinho. Que carro é esse? Ah, é um Tico 80. Agora que eu vi. É uma baratinha, né? Um carrinho pequenininho. Mas muito bonitinho. Olha o banco. Que lindo. É. Tem até Teto Solan, filho. Tem até Teto Solan? Oh, 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 oh. É. Tem até aqui no cara agora. É, gente. Foi loucura. Atrasou tudo. É óbvio, né? Que as coisas não são tão simples como a gente tenta. Mas a gente queria ter alugado o carro. Aí ontem a gente viu os preços. O que é isso? É... É... Já ligou? O que aconteceu? Não tinha mais carro no preço que a gente tinha visto online, óbvio, né? Chegamos aqui na hora e era muito mais caro. Então... Então... A gente não quis alugar ontem não sei porquê. A gente falou, ah, listo, lá na hora a gente vê. Aí chegamos aqui... É que a gente tava tanta coisa pra resolver ontem que não deu tempo da gente parar pra resolver alguma coisa de alugar carro. A gente só viu que era barato e vimos que tinha aqui na estação. Então a gente falou, não, vamos lá, lá a gente vê e tal. Exato. Só que aí chegou aqui, em vez de ser 18 euros, era 150 euros. 150 euros. Ai, meu Deus, vontade de chorar. Aí a gente falou, não, então vamos pegar um táxi. Aí paramos um táxi. Depois de muito custo, conseguimos parar um táxi. Mostramos pra ele o endereço que a gente queria ir. Ele falou, ah, não, é muito longe, 15 quilômetros daqui. Eu consigo ir se vocês pagarem 80 euros. 80. 80 euros. Algo de quase 500 reais. De novo, vontade de chorar. É. Daí, o que acontece? A gente falou, não, vamos voltar lá e vamos alugar um carro. Aí fui passando nas empresas e conseguimos achar esse aqui por 67 euros o aluguel. É porque tem várias empresas, uma do lado da outra. Acho que todas que existem de aluguel de carro. É legal porque vai uma do lado da outra, então a gente foi fazendo orçamento e achamos esse era o mais barato, 67. A gente se deu mal porque a gente podia ter pago 18 ontem. Mas melhor do que pagar 80 num táxi que a gente ia chegar lá e ia ficar... Ia ter que pegar outro táxi. Ia ter que pegar outro táxi. Enfim. Partiu. Tá bom. Tá bom. São coisas pra gente aprender, né? Tô rodando aqui tentando passar. Assim como... Ah, só uma coisa que a gente também não falou. É... Dentro do trem, a gente também teve um... A gente teve um aprendizado, né? A gente teve um erro brutal, assim, de marinheiro de primeira viagem. A gente não viu que tinha lugar marcado na nossa passagem no trem. No trem bala, né? Geralmente não tem assento marcado, mas nesses trens balas que são de mais longa distância e tal. Tinha. E... Aí a gente sentou no lugar errado. Aí chegou um casal e pediu pra sentar lá. Falou que a gente tava no lugar deles. Aí que a gente foi... Só pra eu dar aqui, cara, pra sair. Acho que... Como que eu abaixo os vidros, cara? Ué, como que abaixo os vidros? É aqui, ó. Tão só dentro do legal as coisas. Olha lá. O que que coloca aí? Aí, já abriu. Abreu. Eita, cacete! É muita adrenalina. É, vai dando um frio na barriga, assim, um desespero. Aí daqui a pouco, resolveu. Resolveu. Ó, então eu tava falando. Aí chegou um casal que pediu... Falou que a gente tava no lugar deles. Aí que a gente se ligou que tinha assento. Aí fui olhar o bilhete. Tá. Ah, é 17C. Vamos pra lá. Aí fomos pra lá, pra 17C. Daqui a pouco, passou aquele fiscal, né, pedindo os ingressos, os tickets. Foi a primeira vez, desde quando a gente chegou aqui, que pediram, que passou realmente o fiscal. Então também acho que esses fiscais só tem nesses trens que são mais longas distâncias. E aí, quando a gente deu o bilhete pra eles, eles falaram, não, você tá no lugar errado. A gente, não, 17C. Ele, não, no vagão errado. A gente tava no 7 e era 5, ou ao contrário. E aí a gente falou, caramba, até o vagão tem. Então assim, tem o assento marcado no vagão marcado, entendeu? Porque a gente achou que, ah, 17C seria só naquele vagão, que depois no outro vagão seria 20, depois 30, depois 40. Enfim. Agora aprendemos, né? A gente teve que mudar duas vezes de lugar. Então a gente sentou em três lugares diferentes dentro do trem. A gente parecia um maluco ficar toda hora levantando e pega a mala, pega a mochila, pega a garrafinha. Mas tá bom, agora a gente aprendeu, agora a gente já sabe andar de trem aqui, né amor? Agora sim. Agora vamos tentar chegar longe. Agora vamos aprender a andar de carro em Roma. Porque eu falo que o trânsito aqui é sinistro. E o celular tá sem internet, eu não sei pra onde eu vou. Putz, você sem internet? Ah tá, eu só fiquei falando aqui e não tô ajudando, né? Bom gente, não deu muito certo. Chegamos na loja atrasada. A loja aqui ia fechar uma hora da tarde. Realmente ela fechou. É a siesta, né? A siesta. Fecha uma e volta às três. E eu acabei de descobrir também que o escritório do seguro só funciona pela manhã. Então, nem que a gente... Opa! Quase que a mulher atropelou a outra. Caraca! Atropelou? Pegou ela? Não, quase. A mulher pulou. Mas vai. Pelo que acontece. Meu Deus. Eles fecham uma e volta às três. Quando a gente chegou lá, um e oito. Ele estava fechando. E aí o dono da loja pediu desculpa e tal. Falou que três horas eles voltam pra gente voltar lá. Então a gente saiu. É... Fomos imprimir os documentos que ele precisava mesmo. Então já resolvemos isso. E agora a gente acabou de chegar aqui, ó. Na Leroy Merlin. Que a ideia é o seguinte. A gente quer comprar mangueira, extensão, essas coisas numa loja de camping. Só que a gente não sabe o preço lá. Então primeiro a gente vai vir no Leroy Merlin. Pra já ter uma ideia de preço. Saber quanto custa a mangueira aqui. Pra fazer um comparativo e ver se a de lá é tão diferente assim, né amor? Lá na... Do lado da concessionária tem uma loja de camping. Que vende coisas específicas pra motorhome. É... Mas eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que as coisas lá são mais caras. Então a gente não tinha nada pra fazer, né? A gente foi lá, imprimiu o que tinha que imprimir. Aí a gente viu, olhou assim no GPS e tinha o Leroy aqui do lado. Do lado de onde a gente tava. Então a gente andou mais cinco minutinhos. Chegou aqui e a gente vai comparar preço. Vai anotar ali os preços de mangueira. O que mais? Extensão. Que precisa comprar extensão. Sei lá. Algumas ferramentinhas. Ferramentinhas. Algumas coisas assim que a gente precisa ter dentro do motorhome. Então a gente vê o preço aqui e depois a gente vê o preço lá. E aí a gente decide onde que a gente vai comprar. É, a ideia não é demorar muito porque eu acabei de olhar aqui. Já são 1 e 10, né? 2 e 10. Então a loja abre as 3, 50 minutinhos daqui até a loja. São uns 15 minutos. Então dá pra ficar... Tem mais de meia hora aqui. 20 minutos, amor. O Guilherme aumenta tudo e eu diminuo. Mas aqui é a saída. Uns 20 minutinhos. Então a gente tem 30 minutos pra olhar aqui. É isso que eu falei, gente. Tem meia hora aqui. Você entendeu o que eu quis dizer. Você falou que tinha 30 minutos daqui. Não. Não. Ó, um túnel futurístico. Partiu então. Vamos ver se a gente consegue ver o preço das coisas e voltar lá pra ver se a gente vai conseguir conhecer o motorhome hoje. Ai, será? Ih, não vai conseguir sem o seguro. Não, a gente pode pegar. Não vai ter uma obrigatória, né? A gente pode pegar. A gente pode pegar e amanhã eu vou... É. É. Vamos ver. Vamos ver que a gente vai decidir. É. A gente não sabe de nada. Ela já fica dando... Falando o que vai acontecer. Fica calmo. Vai dar bom. Vamos ver o que vai acontecer. Tchau. 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 Tchau, meu povo. Tchau. Tchau. Não funciona. Sabe aquela pessoa que não trabalha legal? A comunicação não vai, não flui. Não flui. Ele fala... A gente perguntou várias vezes se a gente podia vir hoje. Falou que podia. A gente perguntou... Já tá agendado? Tem como você fazer um agendamento lá na agência, né? Onde vai fazer a transferência. Porque ele tava fechado. Falou que não. Aí chegamos aqui e ficamos sabendo que a nossa... O nosso agendamento lá tava pra 11h30 da manhã. Sendo que a gente chegou ali 3h da tarde. Aí a moça meio brava com a gente. A única coisa que eu sei era que o agendamento de vocês Era 11h30 lá na agência A gente não, mas a gente não sabe de nada A gente mostrou as conversas com o cara que tava nos atendendo E a gente falou, olha A comunicação com ele tem sido muito difícil A gente pergunta 10 coisas E ele responde uma A gente fala com ele todos os dias E ele fala com a gente duas vezes na semana Então assim, o cara é louco Não fala com a gente, entendeu? Não deixou os negócios organizados A gente tá vindo de longe É caro pra vir aqui de longe 200 euros que deu o trem 200 euros só de trem Mais aluguel de carro, mais combustível, mais alimentação Pô, tamo vindo pra resolver 6 horas na estrada E quando eu cheguei aqui na estação de trem Eu mandei uma mensagem pra ele Pra saber se era melhor alugar um carro Ou ir de táxi Pra saber se a agência que a gente tá indo agora Era perto da concessionária Porra, ele só respondeu assim Hoje a gente tá trabalhando Caraca, velho, que loucura Mas assim, resumo da ópera Mas a moça que atendeu a gente ali Depois que ela entendeu que a gente não tava sabendo de nada Que não foi culpa nossa Que a gente não chegou de manhã e tal Ela foi bem solicita Ela falou assim Não, eu vou ligar lá na agência Vou falar que vocês tão indo agora Não sei se tem alguém lá que fala inglês Provavelmente ele só fala italiano Mas já vou explicar tudo que tem que ser feito Você chega lá e entrega o documento E ela entregou pra gente Essa pastinha com todos os documentos E bom, tamo indo lá 30 minutos até chegar lá É bem no centro de Roma Ela até falou que é um pouco difícil achar vaga Então vamos ver como é que vai ser E vamos torcer pra que dê tudo certo É, tamo levando Tamo levando assim Tudo que a gente tem Tanto nosso Quanto dos antigos donos Que é o Ica e a Maia, né Eles não pôde estar aqui presente Então teve que mandar uma procuração pra gente Essa procuração A agência não queria aceitar Então assim O cara que aceitou Só trabalha na agência até meio dia Então ele não tá lá agora na parte da tarde Tá confuso Mas vamos que vamos Com energia Se der certo Tudo que tem que acontecer hoje É porque Deus tá muito do nosso lado Cara Não, mas Deus tá do nosso lado Nosso anjinho da guarda Tá protegendo a gente Pra dar tudo certo Porque assim As probabilidades de darem certo São muito baixas Porque Não, e assim Tudo muito confuso Agora assim A moça que faz o seguro Ela só trabalha até de manhã O escritório fecha Uma hora da tarde Mas já conseguimos falar com ela Ela falou que faz o seguro Da casa dela mesmo Pra poder ajudar Então assim Tá indo Tem coisas boas acontecendo também Vamos ver se a gente consegue Realmente finalizar isso Aguarde os próximos capítulos E aí? Conseguimos A gente tava se segurando Lá dentro As coisas foram dando certo Deu certo, deu certo A gente começou a ficar empolgado Mas tipo assim A gente teve que manter a calma Como se fosse algo normal Ali transferir um carro Mas Nossa Graças a Deus Deu tudo certo Eles não tem nem noção Do quanto que a gente Tava esperando por esse dia Já Já estamos com o documento Na mão Já entrega o documento Já imprime o documento Já entrega Não precisa nem esperar Pelo correio Agora acelerar Que já são quase Cinco horas da tarde A gente precisa chegar Lá na loja de novo Pra dar tempo De fazer As coisas que faltam A moça falou Que a mecânica Fecha cinco Eu tinha que falar Com o pessoal da mecânica Confusão ainda Ainda não acabou Mas assim A parte principal Pra começar tudo É toda a história Nossa aqui A parte burocrática De documentos Que a gente tava Lá em Solanha Todos esses dias Esperando todos os documentos Angustiado Louco pra ter Todos os documentos Na mão pra vir aqui Viemos até um pouco Antes da hora Porque nós estamos Com todos os documentos Na mão Mas deu certo Ele nem pediu Pra começo de conversa Ele nem pediu Uma identidade Nem pediu Nem precisava Mas tá bom A residência também A residência precisava Mas assim O Vigila ainda não tinha Passado lá em casa Então a gente tava com medo Da residência não funcionar Mas funcionou também Então Deu tudo certo Agora vamos pegar o rumo Pra loja Pra dar continuidade No assunto Sociale número de telefone Ah Un outro número Perfetto Va benissimo Ok Ok Olha quem ligou O seu carrinho Pela primeira vez Caraca Que sensação boa E aí Nem sei o que falar Muito alto né Muito alto Mas é muito bom É tudo muito grande Ai que legal Pera aí Que eu já vou ir Dá a volta lá Entra pela casa Ai que lindo Que ele tá ali dentro Gente Eu vou entrar Pela porta da casinha Aqui Porque já estava aberta E aí Como é que fecha E a gente não sabe Fazer nada Já trancou Mais forte Acho que foi forte demais Ai que medo de quebrar Vão Vou sentar No meu banco De carona O negócio é Eu enxergo alguma coisa Com esse vidro Sujo Nossa Tá bem sujo O motorhome Que já tá aqui parado Um tempão Pera aí Que eu tenho que descobrir Onde que é o freio de mão E aí Onde que é o freio de mão Freio de mão Freio de mão Deve ser no pé Não é no pé não É normalmente é Tá Não tá saindo o carro Eita Calma Ai caramba Onde que será Que eu freio de mão Nisso gente Deve Ah não é Tipo embaixo do volante Ah Achou Achou É A gente precisa aprender tudo Ih as luzes estão acesas Caraca velho Já vou ter que manobrar Aqui pra ir lá Colocar água Primeira vez Dirigindo o motorhome Que medo Não é medo não É um carro Pra mim é um carro Não vai bater No primeiro minuto Hein Câmera de ré ligada Essa câmera de ré É pro chão É É mais pra vê-lo Até onde pode ir Né Ó Dando ré Pela primeira vez É isso É isso Nós estamos Tendo pela primeira vez Hoje Primeira vez Primeira vez Que ligou o carro Primeira vez Que puxou o freio de mão Que tá dando ré Não tá difícil Porque o sol Tá bem de frente Aqui Ah não tá chegando É por aqui É por aqui Ah é Tem uma mangueira ali O moço já deixou a gente Encher o nosso tanque Aqui de água Pra já ter água pra hoje Já vamos dormir Nesse motorhome Hoje Já tá com a luz carregada Ai a bateria tá cheia Né Tá Do painel solar Ai não precisa de energia externa Né Não Gente Olha que bonitinho Essa casinha Muito linda Muito linda Que loucura Que loucura Vamos lá Vamos ver se Ai eu tô descendo Ali pela casa Eu não preciso né Deixa eu usar essa porta aqui Pela primeira vez Ó Gente Deve estar parecendo Dois bobos E a água é do outro lado Segura aqui Eu gosto de descendo a água Pela primeira vez É só enfiar a mangueira aí assim? Não tem aqueles negocinhos assim? Que traga ali? Não Aqui não é uma mangueira não E como saber que tá cheio? Não sei Eu acho que do nada vai vazar né Creio eu Cara que louco velho Temos um motorhome agora Temos um motorhome Meu Deus Feliz? 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 Muito Óbvio que é muito E lá em cima A família brasileira Driving around the world É Uma família brasileira Já foi outra família Foi muito feliz nesse motorhome E agora Somos nós E agora A nossa familhinha Que linda Ai Delícia Ai Que sensação boa né Gratidão gente Deu tudo certo Lembra que eu falei mais cedo Que a probabilidade de De dar certo era pequena De dar certo era pequena E deu absolutamente tudo certo Inclusive até o seguro Já tá até segurado O nosso nome é segurado Tudo certo Graças a Deus Todos os documentos Tudo certinho Lógico que a casinha tá suja Porque ficou muito tempo parada Aqui na loja É Ficou O papo de 10 meses Sei lá Quase um ano parado A gente precisa dar um bom trato Na casinha Tá suja Bem Bastante suja por fora Por dentro também Tem uns bichinhos mortos Ali dentro Agora sim O que a gente já fez Foi manutenção né De motor Ah manutenção de motor A gente pediu pra fazer Antes da gente vir retirar Trocamos óleo Filtro Tudo né Tudo certo então Mais pra frente A gente vai precisar Trocar os pneus É os dois da frente Eu acho que talvez Daqui a 30 dias Já é bom trocar Hoje atrás Dá pra andar um pouquinho E depois com certeza A gente vai fazer um tour Pra vocês Mas primeiro a gente tem Que colocar as coisas no lugar Ih tem muita coisa Pra organizar ainda Antes do tour O tour vai vir Na hora que tiver Tudo no lugar No lugar Bem organizado Já decorado Com nossa carinha Aí a gente faz o tour Tem que ir na equipe Pra comprar coisa Pra gente dormir Porque o colchão Tá sem nada Como que a gente vai dormir aí Porque agora tá tarde Pra gente poder voltar pra rua Na verdade a gente tem que descobrir Onde a gente vai dormir ainda É, vamos achar Vai ser a primeira vez Que vamos procurar Um lugar pra dormir Não, mas uns amigos Já deram uma dica Pra gente De um estacionamento Que tem aqui perto A gente deve ir pra lá mesmo É... E que mais? Aí a gente vai passar Numa loja de camper Que tem aqui do lado Ver se tem algumas coisinhas Pra comprar Que a gente precisa Por exemplo A gente precisa comprar Uma mangueira Que a gente não comprou A gente vai olhar o preço Porque a gente já olhou Também mais cedo na Leroy Né? Vamos ver o que vai valer Mais a pena Mas a gente vai ficar Com calma aqui em Roma Hoje e amanhã Sim Talvez a gente suba Depois de amanhã só Pra gente subir depois de amanhã Eles mesmo pediram Pra gente ficar por aqui Por um tempo Dar uma testada em tudo Andar Ver se tá tudo funcionando Tudo certinho Se não tem, sei lá Um problema Um vazamento Uma luz que não esteja acendendo E aí sim A gente vai embora Depois que já tiver tudo certo Porque caso tenha alguma coisa ali A gente pode voltar aqui E eles arrumam Né? Tá muito chique você aí Oh meu Deus Isso tá até mais bonito Mais bonito Toma Os documentos do carro Vamos ali ver se dá tempo de ir na loja Vamos Amor Você trancou o negócio de água? Olha que linda Essa casinha Que linda Que linda Gente Tô aqui Dirigindo a baratinha Seguindo o Gui Ele tá logo ali na frente Ó Com a nossa casinha linda Maravilhosa Ali E O que que acontece Vou filmar aqui Porque o trânsito tá parando toda hora Tá bem Devagarzinho Então tá de boa É A gente saiu ali Da loja Da concessionária E a gente ia direto na loja Que vende coisa pra motorhome Porém a loja estava fechada Era Na mesma rua Era do lado assim praticamente Mas a loja já estava fechada E aí A gente tava vendo Um Um estacionamento Né? Que uns amigos nossos indicaram E eu fui colocar no Google Maps E minha internet Simplesmente parou de funcionar Não funciona De jeito nenhum A minha internet De jeito nenhum De jeito nenhum Não sei o que que tá acontecendo É E aí Logo depois que a gente passou assim Que a loja tava fechada O Gui parou Né? Porque eu tava seguindo ele Ele também tá sem internet Ele não conseguiu resolver ainda o problema De internet No celular dele Então ele não consegue colocar Nenhum chip Italiano No celular dele Não tá aceitando É E aí Ele parou num lugar assim Pra gente poder conversar E aí eu fui falar pra ele Olha, tô sem internet também Então não tem como a gente colocar O endereço O que que a gente faz? Aí a gente ficou parada ali na frente Não tem um ponto Tentando decidir o que a gente fazia Tentando resolver o problema da internet Nada E a gente não sabe andar nada aqui E hoje mais cedo A gente tinha passado por uma IKEA Aí eu falei pra ele Vamos tentar achar essa IKEA de novo Tento lembrar o caminho E a gente tá indo na sorte Não sei se ele já se achou ou não A gente não consegue se falar Estamos os dois sem internet Mas eu tô seguindo ele aqui Torcer pra eu não perder ele de vista Sei lá Ele passar no sinal e eu ficar E tal Então a gente tá bem tenso aqui E vamos ver se a gente acha essa IKEA Se ele tá no caminho certo ou não A gente tá numa rodovia E tá com bastante trânsito E não tenho Eu não tenho a mínima lembrança desse lugar Que a gente passou um pouco mais cedo Não sei se realmente foi essa rodovia aqui ou não Vamos ver o que a gente vai fazer Porque a gente sem internet não é nada Como que eu vou achar o estacionamento Que indicaram pra gente Ou qualquer outro lugar pra gente dormir Sem acessar os aplicativos Pra ver onde a gente pode dormir Passar a noite em Roma Onde seja tranquilo, né Porque a gente já ouviu vários boatos também De que o home é perigoso Dormir com o motorhome Porque tem muito arrombamento Muito roubo de motorhome Então Sem internet a gente não consegue fazer nada Então torcer pra gente achar essa IKEA Porque lá com certeza vai ter um Wi-Fi E a gente conecta lá E coloca o estacionamento Decide o nosso destino de hoje O que a gente vai fazer E qualquer coisa a gente também já compra A gente tá precisando também comprar o jogo de cama O travesseiro, lençol, coberta Pra conseguir dormir ali dentro da casinha essa noite Então vai ser uma mão na roda Se a gente achar essa IKEA Agora se a gente não achar A gente tá ferrado Porque a gente tá A gente não sabe aonde a gente tá Dirigindo aqui Numa rodovia em Roma Bom, vamos nessa Vamos ver o que vai dar E deu tudo certo Mais uma vez Olha onde estamos A IKEA Não foi fácil Deu um cagaço Porque a gente tá sem GPS Sem internet A raiz tá num carro E eu no outro Se a gente se perde A gente não se encontra nunca mais Nunca mais Não sei do que a gente faz Não, muito arriscado A gente tá dirigindo em dois carros assim E sem internet Sem celular Como que a gente se comunica? Se acontece alguma coisa? Meu Deus do céu Cara, a gente precisa ver Se dá pra dormir aqui A gente dorme aqui No estacionamento da IKEA Não sei se pode dormir aqui Só pra procurar saber Vou conectar aqui no Wi-Fi daqui De uma vez Se o seu lado dá uma atualizada Então O meu já atualizou Correndo comprar roupas de cama Que a loja fecha Daqui 40 minutos 50 minutos Que a loja fecha Ó Aqui a gente vai passar Por todo o showroom Tudo que tem aqui na loja Todos os 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 cômodos Planejados e tal É mais de casa, né? Daí se a gente for direto no mercado No marketing Aí a gente vai Onde realmente pega As coisas de casa Que loucura, meu povo Que loucura Tem que ser rápido Não se desperta Como que eu vou ser rápida na IKEA? Não, mas é Porta e roupa de cama Que loucura, meu povo É bem chegamos aqui pessoal toda a equia tem isso a gente até conhece são os edredons que edredons eu quero aquele que é quente e frio tá vendo aqui a temperatura esse daqui é pro clima muito frio esse daqui é pro clima médio e a gente tem também o mais fininho que é pra calor que é aquele amarelinho lá aqui ó esse daqui ele é legal porque ele é dois em um ele tem tanto o pra clima mais ameno né quanto mais ou menos e aí os dois juntos fica na mesma temperatura do pra quando tá bem frio só que esse aqui é solteiro a gente precisa de casal deixa eu ver se eu acho vamos aqui desse lado é esse aqui ó é 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 Aqui é sempre assim, você tem fogo onde você vai colocar isso daqui dentro e esse aqui é o seu hidredom. Então na hora de lavar facilita muito, você não precisa lavar o hidredom, você lava só esse fogo, esse lençol. É um negocinho assim que você abre e coloca ali dentro. Amor, é isso mesmo então? É, creio que sim. E esse daqui é casal, né? É, 2,40 por 2,20. Tá bom. Todos os casais são esse tamanho ou tem um tipo de tamanho diferente? 2,40 por 2,20 essa outra marca aqui também. Isso daqui é travesseiro, amor. Travesseiro é um troço mais complicado que existe. Nossa, 70 reais em travesseiro? 70 euros em travesseiro? Mas tem um lugar lá, lá tem mais travesseiro. Você tinha que ir logo na parte do... Isso daqui... Isso daqui é tipo um cobre-leito. Olha, eu acho que isso aqui é o fogo. É o fogo, tá vendo? Que tem o botão. Aí você coloca o hidredom dentro. Nossa senhora, como que eu vou escolher? Não consigo escolher as coisas na pressão assim. Ah, aqui tem lençol também. Solteiro. Deixa eu fechar o de casal. Aqui. 40 euros. Nossa, tem um monte de lençol aqui. Gente, vou ter que desligar. Senão eu não vou conseguir. Tem 50 minutos só. 40 minutos que a loja vai fechar. Então, depois eu mostro pra vocês as minhas escolhas. Bom, estamos sem água. Não tá funcionando de jeito nenhum. Já ligamos pro Ica pra ele socorrer a gente. E aí ele deu umas dicas pro Gui aí do que fazer. Tá muito cheio o tanque, ué. Vou enfiar a mão ali. Agora tá arriscado eu vazar a água. Bom, mas ó, a gente não precisa de água pra nada. Vamos deixar pra amanhã. É, não, vou deixar quieto. A gente não vai tomar banho. Ah, mas se tivesse água, eu tomava. Ah, eu também. Então. Mas você tá falando que só que não tem necessidade, né? A gente tomou banho de manhã, não sei lá. Aí é melhor eles arrumarem amanhã. Bom, tá bom. A água tá cheia. Tem 100 litros de água aqui, mas não tá saindo a torneira. A gente acredita que a bomba d'água, por ter ficado parada há muito tempo, é uma bomba submersa, ela pode funcionar. Mas também é tranquilo. É uma bomba baratinha, mas a gente resolve. Só queria ter certeza que era a bomba, mas não vai ter jeito. Antes, quando eu ligava aqui, a água tava caindo direto lá embaixo. É um sistema de segurança que esse motorhome tem de anticongelamento. Quando ele vê que... Anticongelamento não. É de segurança pra congelamento. Quando ele vê que a água tá congelando, ele solta a água lá embaixo. Então, tava aberto o pino dessa segurança e tava jogando a água direto pra baixo. Eu fui ali, apertei o pininho, parou. Tá tudo certo. Só não tá saindo a torneira mesmo. Mas tá bom. A gente vai resolver. Tá tranquilo. O importante é que a gente tem uma cama pra dormir hoje. Que não tá frio. Não vão passar frio pra cacete. Bater queixo. Beleza. Vai ser a primeira noite no motorhome. Tá preparada? Pra dormir no estacionamento da IKEA? Vou mostrar pra vocês onde que a gente tá. A gente chegou pro lado. A gente vai ficar aqui mesmo? Vamos. Mas o carro aqui nesse lugar ou vai colocar perto da câmera? Colocar perto da câmera. A gente tá aqui porque a gente tá roubando internet da IKEA. A gente tá praticamente dentro ali dessa parte fechada. Do estacionamento fechado. Aqui fora tem bastante vaga e tal. A gente conversou com o pessoal que trabalha aqui. Eles falaram pra gente parar lá embaixo daquele poste lá, ó. Que tem uma câmera de segurança bem ali, tá vendo? Porque já teve vários casos de arrombamento de motorhome aqui. A baratinha tá ali. Então a gente vai colocar bem do ladinho. Levar os dois carros pra lá. Ficar embaixo do... Da câmera de segurança, né? E olha, tá aqui. Olha que bonitinho o carrinho. Com essas luzes. Ai, fica muito aconchegante. Muito aconchegante. O Clem tá ali naquela posição. Bom, vou arrumar a cama e daqui a pouco eu mostro pra vocês como que ficou. Gente, uma atualização aqui da roupa de cama. Acabei de fazer a cama e vocês não vão acreditar. Comprei errado. Aquilo que eu falei pra vocês que era um lençol com duas fronhas. Eu achei que era um lençol de elástico. E não era lençol de elástico. Nem era lençol. Era, na verdade, uma capa de edredom. Vocês acreditam? É tipo a capa de edredom lençol. Em vez de ser uma capa de edredom... Edredom, coxa. Aquelas mais bonitinhas. Então, por isso que eu confundi. Porque é igualzinho a fronha. Mas, ó. Deu certo. Por hoje. Amanhã eu compro uma de... Um lençol de elástico. Vai ficar melhor. Porque esse aqui não é pra isso, né? Ele tem botão. São dois, assim. É uma capa, né? Tem um e outro. E aí tem o botão que é onde enfiaria aqui o edredom. Entendeu? Mas aí vai ser bom também que a gente vai ter duas capas. Amanhã. É... Ou quando eu achar aquela capa que eu queria comprar. A gente vai comprar, né? E aí, quando tiver uma lavando, usa outra. Enfim. Vamos ter duas capas de edredom. É... Como a gente tem dois edredons também, né? Porque eu comprei esse e esse. Ó. Esse aqui é bem mais grossinho. E esse aqui é mais fininho. Então, esse pro verão. Esse pro inverno. Se algum dia eu receber visita também. Então, eu tenho dois edredons e duas capas. Né? É... O que eu ia falar? Ah. Aí, ficou assim. Então, assim. Aqui deu certo. A fronha. Olha que camão gostoso, gente. Ficou muito bom. Aí, depois que eu comprar a capa, vai ficar bem mais bonitinho, né? Tirar esse branco. Dar uma cor aqui. Mas, enfim. Acho que vamos dormir muito bem. Gente, esse edredom é muito gostoso. É muito fofinho os dois juntos. Mas, acho que a gente vai sentir calor. Se for bem, a gente vai ter que tirar um. É... E essa cama, ela tem uma extensão também. Que eu não coloquei ainda. Tá vendo esse daqui? A gente puxa esse colchão pra cá. E afunda esse daqui. Aí, a cama fica maior. Fica mais comprida, né? Como o guia é muito alto. Aí, vai ficar melhor pra ele. Só que só na hora de dormir que eu vou fazer isso. Porque, senão, a cama, ela vai vir até aqui, assim, mais ou menos. E aí, a gente não consegue ter essa passagem aqui, entendeu? Desse lado até dá. Mas, aqui, pra vir pro banheiro, fica muito ruim. Porque a cama vai ficar vindo até aqui. Então, na hora de dormir, a gente puxa. Mas, enfim. Tô satisfeita. Tá uma delícia a cama. Não vejo a hora de... Deitar. Porque eu estou morta. Vamos ver o que o Gui tá fazendo. Ó, a bagunça aqui ficou aqui. A malinha que a gente trouxe. Ó, o que o Gui tá fazendo? Tá aproveitando a internet, né, amor? Tá aproveitando a internet. Aqui dentro não tá pegando a internet? Não. Não? Então, acaba de fazer tudo que você tem que fazer pra gente levar o motorhome pra lá. Sim, sim. E ajeitar de dormir. Eu tenho que baixar o aplicativo da bateria. A bateria? A bateria de lixo tem um aplicativo aí que eu tô me ensinando aqui. Ah, entendi. Já vou, já vou. Tá bom. Então, é isso. Vou me ajeitar aqui também, escovar o dente, colocar pijama. Hoje vai ter que ser sem banho, mas a gente tomou banho de manhã, tá bom? Amanhã a gente vai... E acho que assim que a gente acordar, a gente vai aqui na loja. A gente tá bem pertinho. A gente tá numa Ikea que era bem perto ali da concessionária. Então, amanhã assim que a gente acordar, a gente vai lá pra ver essa questão da água que não deu certo. Não funcionou mesmo. Tudo que o Gui e o Ika tentaram ali fazer, não deu certo. Então, deve ter sido... A bomba deve ter queimado mesmo. Então, a gente vai ter que trocar essa bombinha de água. Então, é isso.